Como repetir os elementos trabalhando sempre na forma defasada, na forma intercalada? Então, vídeo, padrão polar, padrão linear. Roda a vinheta! Então, com modelagem do tubo, o que a gente vai fazer? Vamos escolher aqui um plano, vou modelar aqui qual vai ser o perfil tubular, vou abrir dois círculos aqui, trabalhar com as dimensões, aqui eu vou colocar uma dimensão de 30 milímetros, aqui eu vou colocar uma dimensão de 40 milímetros, finalizei o sketch. Criar uma extrusão para cima desse perfil, então, vou levar a uma dimensão aí de 250 milímetros. Então, está feito o nosso primeiro esboço, e agora a gente vai trabalhar em cima do que? De fazer os oblongos, que seriam os slots. Então, vou escolher aqui um plano sólido, só que antes de fazer... Um plano sólido não. Vou escolher aqui um sketch, né, para poder fazer, só que antes de escolher esse sketch, eu vou criar aqui um plano, um offset plane. Então, esse offset plane, eu vou colocá-lo aqui, a distância de 20 milímetros. Então, pode ver que ele está sendo feito na face, tá? Então, seleciono a face para poder criar esse sketch, vou vir aqui, procurar a opção de slot, vou fazer um slot de centro a centro, vou prendê-lo aqui, ó. Essa dimensão, e vou abrir com uma distância de 10. Então, esse cara, em relação a esse cara, ele vai ter 10 milímetros. De centro a centro, eu vou colocar uma dimensão de 20 milímetros. Este ponto, em relação à origem, vou colocá-lo como 20 milímetros. Finalizo o sketch, ele criou ali um elemento, e vou fazer o que agora? Vou cortar, né, vou usar a operação de corte aqui. Então, vou selecionar essa aqui, para poder fazer o corte extrudado. Então, vou lá na minha opção de extrude, vou empurrá-lo para dentro. Acho que 5 milímetros é o valor que ele já vai conseguir fazer, só para a gente poder ter uma ideia. A gente pode editar aqui o extrude, vou aumentar para poder ser passante. Você poderia fazê-lo passante também, mas vamos colocar aqui nessa opção. Está feito aí o nosso corte extrudado. A partir daqui, eu vou duplicar aí a quantidade de elementos. Eu poderia, primeiro, fazer o que? Poderia colocar aqui uma condição de polar. Então, vamos lá no nosso padrão polar. Então, circular pattern. Vou escolher o elemento aí que nós vamos fazer essa condição. Então, estou selecionando aqui, deixa eu até mudar a forma de visualização. Para poder trazê-lo em uma condição melhor. Então, selecionei todos os elementos. Ele está pedindo um eixo, qual o eixo que a gente vai fazer. Então, eu vou trazê-lo aqui nessa vista, para ficar mais fácil. Para poder enxergar exatamente o eixo que ele vai girar. Então, seleciono aqui, o eixo vai ser este eixo aqui. Então, observa que ele já vai fazer a quantidade de furos que a gente quiser. Então, no caso, eu vou colocar aqui três. Então, ele já fez os três furos. E agora, eu posso fazer o que? Eu posso fazer a expansão desses elementos. Então, como que eu vou fazer a expansão? Eu quero arrastar esses elementos nessa condição. Então, eu venho aqui em padrão linear. Escolho aqui o elemento que eu quero fazer, a inserção. Eu vou procurar uma visualização melhor aqui. Para poder fazer essa inserção. Escolhi aqui o elemento. E vou ter que arrastar esse cara aí com uma certa distância. Então, eu vou colocar uma distância de 20 milímetros. E já dizer para ele qual é a direção que eu quero trabalhar. Então, eu venho em directions. Já coloco aqui. E venho arrastando os elementos para essa condição. Então, pode ver que ele está colocando ali três elementos. Eu posso aumentar o número de elementos aqui. Posso colocar quatro elementos. Então, o comprimento que ele está trabalhando com a quantidade. Então, o que eu estou controlando aqui é a distância do que eu estou fazendo nesses padrões. Então, se eu colocar cinco elementos. Então, ele já automaticamente vai criando ali toda a sequência a partir do que a gente precisa com relação ao padrão linear. Então, feito aqui o primeiro. Isso aqui você pode repetir para as outras operações aqui também. Aí você vai falar assim. Ah, mas agora eu quero fazer um furo nessa parte aqui. Deslocado um certo valor. Beleza. Você vai vir aqui em construct, plane at angle. Escolhe aí o plano que você vai querer trabalhar para poder deslocar. Eu vou fazer um deslocamento em relação a este plano aqui. Então, eu vou escolher esta linha. E eu vou deslocá-lo aí 30 graus. Um exemplo. Estou deslocando aqui 30 graus. Ele já vai criar um plano aqui. Observe que ele está criado lá dentro. Então, você vai fazer o que agora? Você tem a opção de criar o sketch. Neste plano que você criou lá dentro. Então, ele já vai sair em uma condição de diferente. E aí você pode desenhar. No caso, vamos supor que você vai fazer o outro slot ali. Diferenciado. Então, você vai fazer um slot nessa linha, por exemplo. Lembrando que ele está trabalhando com aquele plano. Com aquela distância. Então, criei aqui o meu slot. Vou colocar as dimensões para ele. Então, dimensões aqui vai ser de 20. Essa dimensão aqui vai ser de 10. Ah, já deslocou. Não era para fazer isso. Está tudo bem. Depois a gente vai acertar este cara aí, trazendo para cá. Então, saí daqui. Comando cota. Vou referenciar aqui. Vou pegar este elemento com o comando cota. Vou prendê-lo aqui com a distância de 20. Então, ele já está intercalado. Lembrando que a gente está fazendo um modelo. E a partir deste modelo é que ele vai gerar os outros. E foi criado o quê? Foi criado um plano em ângulo. Então, vou agora lá no meu corte extrudado. Ele já trouxe aqui a condição do corte extrudado. Se você quiser observar melhor, ele está lá dentro. Então, o que você vai fazer, você vai poder observar para que lado você pode trabalhar. E aí, ver exatamente como que ele vai fazer a extrusão. Então, vou colocar esta opção aqui, que seria a opção do corte extrudado. Eu posso observar para que lado eu vou fazer o corte. Então, ele já encontrou ali uma superfície. Vou dar um OK. E aqui está feito o elemento que eu queria. Então, agora para poder fazer, eu posso admitir as mesmas condições. Que eu havia feito para o primeiro caso. Eu desloquei o plano, vou trabalhar com o plano deslocado. Então, eu crio ali um novo padrão. Seria o padrão circular novamente. Vou escolher o elemento que eu quero fazer. Para poder girá-lo. Vou mudar aqui a vista. Aqui. Vou escolher o eixo, que eu vou fazer isso. Então, deixa eu mudar aqui a direção. O eixo seria o eixo Z, né? Só que eu não estou conseguindo aqui observar onde que está o eixo. Deixa eu melhorar aqui. Acho que na vista de topo... Ah, não. Precisa não. Está aqui. Esse aqui é o que eu vou girar. Então, ele vai girar os elementos a partir desse cara aqui. Beleza? Então, o uso do plano offset plane e também do angle plane. Para você poder criar elementos que estão com defasagem em relação um ao outro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E deixe o seu like. Ativa as notificações. Comenta aqui se gostou ou não. Está legal? E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri